A Muita Crente Ele é uma serpente Que procura destruir Com o rebanho do Senhor Oh, meus irmãos Vamos tomar cuidado Pois no meio do trigo O joio foi encontrado Oh, meus irmãos Vamos tomar cuidado Pois no meio do trigo O joio foi encontrado Há muito crente Que só entra na igreja Para recriticar Do seu pobre irmão Mas vamos ver Ele tem a vida suja Nunca tirou um tempinho Para examinar as escrituras Oh, meus irmãos Vamos tomar cuidado Pois no meio do trigo O joio foi encontrado Oh, meus irmãos Vamos tomar cuidado Pois no meio do trigo O joio foi encontrado Pois no meio do trigo O joio foi encontrado Pois no meio do trigo O joio foi encontrado E entrega teu caminho ao Senhor Confia nele Confia nele E o mais ele fará Entrega teu caminho ao Senhor Confia nele E o mais ele fará Ele deixará contra ti Mas não prevalecerá Mas não prevalecerão Passarão Passarão Os céus e a terra Minhas palavras Não vão te passar Entrega teu caminho ao Senhor Confia nele E o mais ele fará Entrega teu caminho ao Senhor Entrega teu caminho ao Senhor Confia nele E o mais ele fará Eu sou o Senhor teu Deus Que te tomo pela tua mão direita E te digo Não tem mais Não tem mais Teus inimigos Confia nele Confia nele E o mais ele fará Confia nele E o mais ele fará Confia nele E o mais ele fará E o mais ele fará Confia nele E o mais ele fará Confia nele Confia nele Saulo de Tarso Era um dos que perseguia Este povo que anuncia A palavra do Senhor Mas um dia sobre Ele Tem um clarão divino Que Ele não é existido Disseis-me aqui, meu Redentor Ele ia no caminho Já perto de Damasco Subitamente lhe cercou O resplendor de luz dos céus Ele disse quem és tu, Senhor Sou Jesus quem tu perseguis Ele tremendo atônito Aos pés de Cristo se humilhou O resplendor de luz dos céus Perto de Jericó A margem do caminho A voz do mal assim Fica sozinho O cego O cego O cego O cego O cego O cego Jesus 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 Filho de Davi Tem compaixão Tem compaixão de mim E logo E logo o mestre respondeu O que queres que eu te faça Mestre 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 Que eu veja Que eu veja Tua face Jesus 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 A ele respondeu Pai, tua fé te salvou E logo ele contemplou A face meiga de Jesus 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 Filho de Davi Tem compaixão de mim Alguém O amor que ele calasse Pois cada vez Ele gritava mais alto E goodbye Jesus Cristo Jesus Cristo está na frente, ele é quem nos guiará Ele é o nosso forte amigo, ele é quem nos guardará Vamos lutar em frente, Cristo é o nosso protetor Ele é quem está na frente, ele é o nosso salvador Jesus Cristo é o piloto, é quem nos dirigirá Ele é forte e poderoso, nada há de nos faltar Vamos lutar em frente, Cristo é o nosso protetor Ele é quem está na frente, ele é o nosso salvador Meu amigo, estás aflito, Cristo quer te libertar Entrega a ele a tua vida, ele pode te ajudar Vamos lutar em frente, Cristo é o nosso protetor Ele é quem está na frente, ele é o nosso salvador Música Os olhos de Deus, como o raio está A contemplar os fiéis da terra Olha o interior e conheça os céus Jesus vem aí Jesus vem aí Não vai demorar Não vai demorar O que será de ti O que será de ti Não te prepara O que não te prepara Vamos estar alerta O som da trombeta O som da trombeta breve soará O que é privilégio É conhecer a Deus É conhecer a Deus É conhecer a Deus E ter a certeza O que é privilégio O que é privilégio É conhecer a Deus O que é privilégio O que será de ti Vamos estar alerta O som da trombeta breve soará Vamos nos preparar, queridos irmãos Para irmos morar na bela cia Jesus vem aí, não vai demorar O que será de ti, se não te preparar Vamos estar à lenta o som da promessa previsto o arão Vamos estar à lenta o som da promessa previsto o arão Como estar a rezar o soldado, como estar a prender, como parar Eu quero ficar contigo Fique comigo, meu Salvador Eu sei, não estou sozinha Cristo é comigo, por onde eu for Fique sempre comigo Em meio às lutas, confio em ti Fique sempre comigo Em meio às lutas, confio em ti Embora haja espinhos Em meus caminhos, pra me ferir Seguirei, sempre cantando Estou caminhando, para o povo Fique sempre comigo Em meio às lutas, confio em ti Fique sempre comigo Em meio às lutas, confio em ti Confio em ti Confio em ti Confio em ti Certamente é a bondade Misericórdia, misericórdia, me seguirá Todos os dias Todos os dias De minha vida Em tua casa Habitarei Buscai ao Senhor Enquanto podes achar O Senhor és bom E pronto a perdoar O Senhor é o Senhor Enquanto podes achar O Senhor és bom E pronto a perdoar O Senhor é minha força E também é o meu cântico Em sua casa Em sua casa Quero estar Em sua casa E o seu nome Sempre louvar Buscai ao Senhor Enquanto podes achar O Senhor és bom E pronto a perdoar Buscai ao Senhor Enquanto podes achar O Senhor és bom E pronto a perdoar O Senhor és bom E pronto a perdoar O Senhor és bom E pronto a perdoar Tenha mais fé Tenha mais fé Para chegar Aonde tu queres Ter fé é viver Crendo em Deus Sem ter fé É impossível Agradar a Deus Um certo dia Jesus passando A mordidão A mordidão Pobre mia Uma mulher Se aproximou Era doente E há doze anos Ela chegou Perto de Jesus Sua fé Sua fé foi tão grande Que ela nele tocou Ela ficou curada E se alegrou E se alegrou E no mesmo instante O Senhor Agora se falou Mas quem me tocou Pedro com seus companheiros Disse Mestre A multidão Te apertam E te oprimem E dizes Quem me tocou Contudo Jesus Insistiu Alguém me tocou Porque senti Que de mim Saiu virtude Tenha mais fé Tenha mais fé Para chegar Aonde tu queres Ter fé é viver Crendo em Deus Sem ter fé É impossível Agradar a Deus Tenha mais fé 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 Deus é nosso refúgio Socorro nas tribulações Quando estamos em perigo Ele vem estender as suas fortes mãos Se passarem pelo fogo Não te queimarás Se passares pelas águas Nada acontecerá Ouvir Senhor minha voz Quando estou a te clamar Nas horas de aflição Quero estar contigo Oh, vem me ajudar Se passares pelo fogo Não te queimarás Se passares pelas águas Nada acontecerá Nada acontecerá Nada acontecerá Irmão, solta e firme Seguimos juntamente Unidos cantando Brevemente Cristo nas nuvens Aparecerá Seguimos juntamente Unidos cantando Brevemente Cristo nas nuvens Aparecerá Sabemos que um dia Cristo virá Sabemos que um dia Cristo virá Encontro Encontro Seguimos juntamente Unidos cantando Seguimos juntamente Unidos cantando Brevemente Cristo nas nuvens Aparecerá Aparecerá Seguimos juntamente Seguimos juntamente Unidos cantando Brevemente Cristo nas nuvens Aparecerá Seguimos juntamente Seguimos juntamente Unidos cantando Unidos cantando Seguimos juntamente Na juventude Aparecerá Aparecerá Papai, querido pai Só Deus te recompensará Por tudo que por mim fizeste Quantas vezes por mim te passaste Tudo que por mim derramaste Tanto me cuido de ti Sou ingrata, nada tenho a tirar O Senhor te recompensará Papai, querido pai Só Deus 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 te recompensará